Olá meus queridos, hoje é o nosso 16º dia juntos aqui nas meditações da quaresma com Santo Tomás de Aquino neste nosso pequeno retiro espiritual de quaresma, nestes 15 minutos que você está aqui meditando, rezando, em oração, em silêncio buscando aproximar-se da paixão e do sacrifício de Jesus por nós, por cada um de nós, que possa produzir muitos frutos na sua alma Iniciemos o 16º dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Iniciemos pedindo a presença do Divino Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém Décimo sexto dia, quinta-feira da segunda semana da quaresma Chama-se sacrifício em sentido próprio o que é feito como uma honra propriamente devida a Deus Com o fim de o aplacar. E por isso diz Agostinho É verdadeiramente sacrifício toda obra feita com o fim de nos unirmos com Deus numa sociedade santa Isto é, uma obra referida ao fim bom Cuja posse é capaz de nos dar verdadeiramente a felicidade Ora, Cristo se ofereceu a si mesmo para sofrer por nós E o próprio fato de ter padecido voluntariamente a sua paixão Foi sobremaneira aceito de Deus Como proveniente de uma caridade máxima Por onde é manifesto que a paixão de Cristo foi um verdadeiro sacrifício Então, Cristo deu o máximo por nós O máximo, tudo que Ele poderia nos dar, nos oferecer, Ele ofereceu Ele ofereceu a sua vida, o seu sangue, a água, né O sangue e a água que jorraram do seu lado aberto Ele nos ofereceu até o último suspiro Ele nos ofereceu o perdão pelos nossos pecados Ele nos ofereceu a vida eterna O céu se abriu para nós No dia em que Cristo se entregou na cruz por nós Então, Ele deu o seu máximo Por cada um de nós Agora, me responda O que é que você tem oferecido a Ele? O seu máximo? O seu melhor? Todo o seu coração? Ou uma migalha do seu amor? Ou uma pequena parte do seu coração? Que às vezes é dividida em tantos amores E aí você dá um pouquinho para Jesus O primeiro mandamento nos diz Amar a Deus Sobre Sobre todas as coisas Então, eu tenho que amar as outras coisas? Sim, tenho Minha família As pessoas que convivem comigo Mas, acima de tudo isso Eu tenho que amar a Deus Amar a Deus Sobre todas as coisas Porque Ele me amou Ele me amou De uma maneira completa De uma maneira máxima Ele deu tudo de si para mim E é vergonhoso eu dizer Que às vezes Eu dou a menor parte de mim para Ele Eu reservo o mínimo para Deus É vergonhoso É algo que nós deveríamos refletir sobre Que nós deveríamos sentir vergonha De oferecer para Deus o nosso mínimo Às vezes nem isso Muitas pessoas nem oferecem nada para Deus É verdadeiramente Sacrifício toda a obra feita Com o fim de nos unirmos com Deus Numa sociedade santa Isto é Uma obra referida ao fim Bom Cuja posse é capaz De nos dar verdadeiramente A felicidade Ora Cristo se ofereceu a si mesmo Para sofrer por nós E o próprio fato De ter padecido Voluntariamente Sua paixão Foi sobremaneir Aceito de Deus Como proveniente De uma caridade máxima Por onde é manifesto Que a paixão de Cristo Foi um verdadeiro sacrifício E como Agostinho acrescenta A seguir no mesmo livro Os sacrifícios primitivos dos santos Foram sinais variados e múltiplos Desse verdadeiro sacrifício Esse sacrifício único Foi simbolizado por um Por numerosos sacrifícios Do mesmo modo Que uma mesma realidade É designada por numerosas palavras Afim de que fosse Grandemente recomendado Sem nenhum inútil encarecimento Mas continua Agostinho Consideramos quatro elementos No sacrifício Aquele a quem o oferecemos Quem o oferece O que é oferecido E por quem o é Assim O mesmo Só Único e verdadeiro Mediador Reconciliando-nos com Deus Pelo sacrifício da paz Devia permanecer Uno Com aquele a quem Oferecia esse sacrifício Reunir em si Numa unidade Aqueles por quem o oferecia E ser simultânea E identicamente O oferente E a oferenda Então veja Jesus está unido a Deus Neste oferecimento Ele o faz Por cada um de nós Ele é quem oferece E ele é a oferenda Ele é o sacrifício oferecido A sua carne na cruz Padeceu por nós É verdade que nos sacrifícios Da lei antiga Quem era a figura De Cristo Nunca se oferecia A carne humana Mas disso Não segue Que a paixão Não tenha sido Um sacrifício Pois embora A realidade Corresponda A figura De certo modo Não corresponde Totalmente Pois a verdade Há de necessariamente Ultrapassar A figura Por isso E convenientemente A figura Desse sacrifício Pelo qual A carne de Cristo É oferecida por nós Foi a carne Não dos homens Mas de animais Irracionais Que significavam A carne E Cristo A carne de Cristo É o perfeitíssimo Dos sacrifícios Pelas razões Seguintes Então antes de eu falar As razões Só lembrando Que no antigo testamento Os sacrifícios Que eram oferecidos Eram carnes De animais Animais Irracionais Nunca foi oferecido A Deus O sacrifício De uma carne humana Mas sempre Era um bode Um carneiro Um cordeiro Por isso Que existe Aquela expressão Bode expiatório Porque o bode Ele era O expiatório Dos pecados Do antigo Do povo judeu No antigo testamento Eles pecavam Eles se arrependiam E eles iam Notar Oferecer um sacrifício A Deus Em arrependimento E reparação Em expiação Dos seus pecados Então eles pegavam Um bode Um cordeiro Um animal E aí eles sacrificavam Esse animal E com o sangue Do animal Eles banhavam Um altar Simbolizando Que Deus Estava aceitando O pedido De perdão E o O reconhecimento O arrependimento Do coração Do povo Isso Foi selado Várias alianças Com Deus Mas Jesus É a nova E eterna Aliança Depois dele Ninguém mais Vai ter que se sacrificar E morrer E entregar O seu próprio sangue O nosso sacrifício São os nossos Pequenos Sofrimentos Que nós oferecemos A ele E não mais Morrermos Né Num altar Para Para expiar Os nossos pecados Então a carne de Cristo É perfeitíssimo Dos sacrifícios Pelas razões Seguintes Porque sendo Carne de natureza Humana É convenientemente Oferecida Pelos homens Que a tomam Sob a forma De sacramento Porque sendo Passível Imortal Era apta Para emolação Porque sendo Isenta De pecado Tinha eficiência Para purificar Os pecados Porque sendo A carne Mesmo Do oferente Era aceita De Deus Por causa Da caridade Com que O oferecia Donde O dizer Agostinho Que o perenda Podiam os homens Tomar Que lhes fosse Mais adaptada Que uma carne Humana Que de mais apto A emolação Do que uma carne Imortal Que haveria De mais puro Para delir Os vícios Dos mortais Que uma carne Nascida Sem o contágio Da concupiscência Carnal De um ventre E de um ventre Virginal Que poderia Ser oferecido E aceito Com mais graça Do que a carne De nosso sacrifício Tornado O corpo De nosso sacerdote Então Cristo Fez por nós O sacrifício Único E perfeito Porque ele É santo É a carne De um justo É o corpo De alguém Que não tinha Pecado nenhum Oferecido por nós E nós encerramos Com o Pai Nosso A Ave Maria E o Glória Pai Nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos Tem ofendido E não nos Deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as Mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Santo Tomás de Aquino Rogai por nós Jesus Manso e humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém